Música A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao mais novo estudo da palavra de Deus. O tema de hoje é, existe maldição hereditária? Existe maldição hereditária? Vamos ver, né? Eu tenho elaborado cinco tópicos. O primeiro é texto de êxodo abordado para explicação. Qual é o tempo para uma geração e seus cálculos? O que recai sobre os que praticam a iniquidade? Quanto aos justos, o que a Bíblia nos diz? O que é verdade e o que é mentira. Ok? Vamos ao nosso entendimento da palavra de Deus. Ah, ok? O primeiro passa aqui, em Êxodo, capítulo 20, versículo 5 ao 6, diz assim, ó. Versículo 5. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Zeloso, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Versículo 6. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Vamos entender esta passagem da palavra de Deus. Eu preciso explicar um pouco desta palavra. Eu destaquei algumas palavras que poderemos entender. Quando ele diz assim, não as adorarás, adorará o quê? Adorará a imagem. Então, o texto está relacionado a adorar imagem. Ok? Ele diz, não as adorarás, nem lhe darás culto. Culto é uma honra. Então, ele está dizendo assim, ó, não adorará as imagens, nem dê honra às imagens. Não dê privilégio às imagens. Então, ele está dizendo assim, ó, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Ele abre a expressão Deus zeloso. Ok? Deus exigente. Ok? Que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Olha só, o que é a iniquidade? Iniquidade é perverso, malvado, injusto. Então, visito o injusto, visito o malvado, visito o perverso. Ou seja, dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Daqueles que me aborrecem. Aí eu pergunto a você, e o que é aborrecem? O que é aborrecem? Aborrece é abominar, causar aborrecimento, desgostar, enfadar, odiar. Então, ó, se eu for ler o texto novamente, diga assim, ó. Que visito o malvado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Daqueles que me enfadam. Daqueles que me desgostam. Daqueles que causam aborrecimento. Sabe-se que no Brasil há muito aborrecimento em relação a esse conteúdo, né? Quanto e quantas vezes nós brasileiros vimos pela televisão ou passeada de pessoas se utilizando dessa natureza desse texto, né? Mas continuando, o texto que nos diz o quê? E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E o que me resta agora é fazer a leitura dessa questão de terceira e quarta geração, né? É onde eu vou mais trabalhar o detalhe em cima disso. Terceira e quarta geração. Mas antes de ler terceira e quarta geração, vou trazer um texto base, ok? Um texto base que nos diz assim. Dois, qual é o tempo para uma geração e seus cálculos, né? Qual é o tempo? Então vamos entender, né? Eu vou tomar por base a passagem de números, capítulo 32, 13. Lembrando a você que geração na Bíblia, ela tem muito assim... Não são todas as gerações na Bíblia que são iguais umas às outras. A geração que se refere a famílias, a geração que se refere a amigos, a geração que se refere ao tempo, né? E por aí vai. Então, nem toda geração na Bíblia vai se coincidir com a outra geração, ok? Então vamos lá. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto. Quarenta anos até se consumiu toda a geração que procederá mal perante o Senhor. Então, veja só, não existe na Bíblia que uma geração corresponde 100% a 40 anos. Não existe na Bíblia que uma geração corresponde a 100% a 48 anos, ou a 50 anos, ou a 70 anos, ok? O que entendemos, pela palavra de Deus, que alguns calculam que a geração são 40 anos, outros 48 anos, outros 50 anos, outros 70 anos, e por aí vai. Então, veja só, resumindo, de todas essas, eu vou me basear em cima de 40 anos, ok? De 40 anos. Esse texto aqui diz assim, ó, andar errantes pelo deserto, 40 anos, ou seja, o povo de Deus andou pelo deserto, né? Circulando ali, naquela terra prometida, durante 40 anos, até se consumir toda aquela geração. Ou seja, todo aquele povo daquela época tem se consumido. Ou seja, quando a Bíblia fala em geração, muitas das vezes é em relação àquele povo daquela época, né? Então, por exemplo, a geração de Jesus era justamente os apóstolos de Cristo, né? Que era a geração de Jesus, incluindo Maria, Maria Madalena e outras Marias, né? Então, aquela ali é uma geração. Então, por exemplo, hoje a geração de hoje, hoje são 2017, nós estamos no final do ano de 2017, dezembro. Então, as pessoas que conviveram comigo durante um bom tempo de geração, por exemplo, 10 anos para trás, 20 anos para trás, 30 anos para trás, então faz parte da minha geração, né? Os amigos de peladas, né? De esporte. Bom, continuando aqui, vamos entender a questão da geração. Eu tenho aqui uma geração é mais ou menos 40 anos, por padrão, 40 anos, ok? Isso é tudo para entender aquele texto lá de Êxodo, o capítulo 20, versículo 5 e 6, ok? Então, vamos tomar por base 40 anos, ok? Não vá pensar que na Bíblia todas gerações são 40 anos, não, ok? Eu não estou ensinando isso. Eu vou tomar por base que uma geração seja 40 anos, ok? Porque existe 40 chibatadas, 40 de jejum que Jesus passou, 40 de jejum que Moisés passou lá no monte. Então, existe muito 40 na Bíblia, né? Número 40, que corresponde a algumas coisas. 40 dias, que os espias passaram na terra de Negebi. Então, veja só. Vamos para os cálculos. Se uma geração, uma geração, uma geração, corresponde mais ou menos 40 anos, por padrão, certo? Se uma geração corresponde a isso, então, vamos lá, vamos para os cálculos. A Bíblia diz que eu visito até a terceira e quarta geração. Bom, terceira geração corresponde a 40 anos. Quarta geração corresponde a mais 40 anos. Se eu somar 40 da terceira e 40 da quarta, eu tenho 80 anos. 80 anos de geração, beleza? Isso são uns cálculos simples que é só para mostrar a vocês uma curiosidade na Bíblia. Olha só. Então, a Bíblia diz que, no versículo 6, diz assim, E faço misericórdia até mil gerações. Se eu pegar 40 anos, que corresponde a uma geração, vezes mil, como Deus promete, eu tenho aqui 40 mil anos. 40 mil anos. Então, veja só. Para a visita de Deus na terra, para visitar o malvado, visitar o injusto, são 80 anos que Deus visita. Mas, para aplicar misericórdia, são 40 mil anos. Ok? Vamos continuar. Daqui a pouco eu volto aí de novo. Continuando. Olha só. Deus disse que ele visita na terceira e quarta geração. A primeira geração é do pai. A segunda, do filho. Isso é só em questão de entendimento. A terceira geração é do neto. Neto de quem? Do avô, que é o pai. A quarta geração é do bisneto. De quem? Do bisavô. Então, o pai, ele tem um filho, que o filho teve outro filho, então o pai tornou-se avô. O filho do filho teve outro filho, que é o bisneto, o pai tornou-se um bisavô. Então, veja só. Quando Deus disse, eu visitarei a terceira e quarta geração, que é essa daqui, terceira e quarta geração, ou seja, do neto e do bisneto, e por que Deus não visita na primeira e segunda geração? Por quê? Com certeza, quando chegar essa geração aqui, terceira e indo para a quarta, essa primeira geração já tem morrido. Já tem morrido. Quando se aproximar bem no meio da quarta geração, o segundo já tem morrido também. Ou seja, essas duas gerações aqui praticamente já tem morrido. Tomando por base de 40 anos. Então, imagina 40 anos. Depois de 40 anos, eu tenho essa segunda geração, que é o filho. Isso é só uma questão de base e cálculo. Não é isso que exatamente acontece na Bíblia. Não é isso. Mas é só questão de exemplo para mastigar melhor o entendimento. Então, veja só. Ele falou terceira e quarta geração. Possivelmente, a primeira e segunda geração já tem morrido. É por isso que ele não citou para visitar. Então, ele visita a terceira e quarta geração. Mas para ele visitar a terceira e quarta geração, o pai tem que ensinar o filho. O filho tem que praticar o que o pai ensinou e passar para o outro filho. E o filho também tem que fazer a mesma coisa que o filho anterior fez. Ou seja, veja só. Eu sou um pai. Aí eu ensino ao meu filho. Meu filho, é assim que mata uma vaca. Meu filho, é assim que mata um porco. É assim que mata uma galinha. Bom, o meu filho viu. Aprendeu. Porém, ele nunca praticou. Ele nunca matou uma galinha. Ele nunca matou um porco. Ele nunca matou uma vaca. Então, se ele não matou nada disso, é sinal que ele não praticou. Se ele não praticou, então não tem como haver visitação da parte de Deus. Por quê? Ele apenas aprendeu. Ele visualizou como é que se faz aquilo. Porém, ele não praticou. Então, acontece às vezes muito isso no meio das pessoas. Ela vê o pecado, mas ela não pratica o pecado. É o caso, eu vejo alguém bebendo, fumando, alguém bebendo cachaça, mas eu não pratico. Então, eu sou o pecador? Não, eu estou só visualizando. Então, eu não dei espaço ao pecado. Eu visualizei o pecado, mas não dei espaço. Então, continuando aqui. Então, veja só. Quando Deus fala visitação, terceira e quarta geração, na visitação, ele vai trabalhar em cima da correção, do erro da pessoa. Em cima da correção. Se por acaso a pessoa não aprender a correção, infelizmente ele diz, em algum dos versinhos, que o filho morre. Ou seja, a alma que pecar, ela morre. Então, ele morre. Então, é lógico que Deus dá a chance. Por que ele dá a chance? Por causa da misericórdia dele. Então, enquanto em uma passagem ele faz correção, a outra ele aplica misericórdia. Então, veja só. O resultado da correção é daqueles que aborrecem a Deus. Daqueles que praticam o mal contra Deus. Aqueles que têm ódio de Deus. Aqueles que não amam a Deus. Então, é os que aborrecem. Mas, aqueles que têm misericórdia, que Deus visita até mil gerações. Daqueles que amam a Deus. Então, enquanto a pessoa ama o Senhor, Deus está visitando com a misericórdia dele. Deus está descendo misericórdia sobre a pessoa. Então, veja só. Se você analisar aqui. Eu tenho um período de 80 anos. 80 anos para a questão de correção. São duas gerações que dão 80 anos. Tomando por base. Se eu for calcular aqui. A misericórdia do Senhor. Ela vai para 40 mil anos. Se você dividir 40 mil anos por 80, vai dar 500 anos. Ou seja, a cada 500 anos. Deus entra com uma visitação para corrigir uma pessoa. Então, veja que a misericórdia do Senhor é muito mais abundante do que a visitação. Se você não conseguiu entender, foi por aí que eu consegui entender. Porque eu entendi da seguinte forma. Porque a misericórdia do Senhor é maior, bem maior do que a visitação. É como se diz. A misericórdia do Senhor é maior do que a raiva de Deus. De que a ira do Senhor. Por que é maior? Porque, veja só. Quanto tempo Deus não se ira até agora. E Deus viveu o povo pecando constantemente na face da terra. Gerando maldade sobre maldade. Pessoas matando outras pessoas. Filhos matando o pai. Pai matando o filho. E por que Deus não se envingou ainda? Por causa da misericórdia dele que é grande demais. Ultrapassa a visita dele. Então, veja só. Há mais misericórdia do que visitação. Ou seja, esse Deus é tão zeloso para o Nosco. E tão bondoso. Que ele tem mais misericórdia para nos dar do que visitação. É tanto que Davi diz. As tuas misericórdias. E Davi fala muito das misericórdias do Senhor. Então, veja o quanto Deus é riquíssimo em misericórdia. Como Davi afirma. Riquíssimo em misericórdia. Bom, veja só. O próximo item. Que é o que recai sobre os que praticam a iniquidade. O que é que recai sobre eles? Os que não seguem o caminho de Deus. Os que odeiam a Deus. Os que não guardam ou seguem os seus mandamentos. Os que provocam a Deus dia a dia. Então, o que recai sobre eles é justamente esse tipo de gente. Os que não seguem. Os que odeiam. Os que não guardam. Os que provocam a Deus. É o que recai o quê? A iniquidade sobre eles. Mas eu quero lhe dizer que as pessoas que praticam essa iniquidade. Olha o que a Bíblia nos traz. Preste atenção. Olha só. Olha o castigo que tem da Bíblia sobre essas pessoas. Olha só. Aqui em Deuteronômio. Capítulo 27. Do 11 ao 27. Diz assim. O versículo 15. Maldito homem que fizer imagem de escultura. Ou de fundição. Preste atenção. A Bíblia diz que o homem é maldito aquele que faz a imagem de escultura. Ou de fundição. Então, ele já está maldiçoado pela Bíblia. Pela palavra de Deus. Pelo Senhor. Aquele que faz as coisas erradas de Deus. Então, olha só. Está escrito na palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus que diz assim. Maldito homem que fizer imagem de escultura. Ou de fundição. Ou seja, já está maldiçoado aquela pessoa. Já está maldiçoado pela parte de Deus. Versículo 16. Maldito aquele que despreza seu pai ou a sua mãe. Está vendo? Ou seja, quem despreza o pai ou a mãe. Que joga lá no asilo e não dá atenção. Então, é maldito aquela pessoa. Independente da religião. Ela é maldita. Ela está maldiçoada. Versículo 17. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. Ou seja, mudar os conhecimentos da pessoa. Mudar a religião dela. Maldito aquela pessoa. Ou seja, mudar a cultura dela. Olha só quanta maldição recai sobre as pessoas que estão na Bíblia. Está na palavra de Deus. Continuando. 19. Maldito aquele que perverte o direito do estrangeiro. E continua, viu? Tudo dia tem reticência. Eu apenas estou lendo uma passagem da palavra de Deus em poucas palavras. Porque esse capítulo aí é um pouco grande. Eu resumi. O versículo 20. Maldito aquele que se deitar com a sua madrasta. Ou seja, a mulher do seu pai. Que não é sua mãe. 21. Maldito aquele que se ajuntar com o animal. Olha. Aquele que se casar com o animal. Viver com o animal. É como se fosse uma mulher. É o que acontece na Índia. É maldição. 22. Maldito aquele que se deitar com sua irmã. Olha só. Está vendo aí que Deus não permite. 23. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. Olha. Mais um outro probleminha. 24. Maldito aquele que feriu seu próximo em oculto. E o 25. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. Pessoa que mata outra pessoa é já amaldiçoado. E o 26. Maldito aquele que não conferir as palavras desta lei. É até o 26. Eu vou ter até o 27. Ok. Então. Veja quanta maldição para aqueles que realmente andam na iniquidade da vida. Então veja aqueles que andam na iniquidade da vida. É amaldiçoado. Continuando. A palavra de Deus. Aqui diz o quarto. Quanto aos justos. O que a Bíblia nos diz? Bom. A Bíblia diz assim. Lá em Números capítulo 23, 8. Assim. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Denunciou o pecado. Então veja só. Aquele que é justo. Não pode ser amaldiçoado. Porque Deus não amaldiçoou ele. A Bíblia não amaldiçoou ele. A observação. Mas cada um é responsável pelos pecados que cometem. E prestará contas de seus atos a Deus. Olha só. Em Ezequiel nos diz assim. 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. E a perversidade do perverso cairá sobre este. Então observe que quem comete o seu pecado, com o seu pecado vai morrer. Ou seja, não passa para o próximo. O que passa para o próximo é uma doença. O pai é diabético, aí passa para um filho. Mas ali não é maldição. Ali é porque ele tem uma doença no seu corpo. A mãe tem uma doença qualquer, um sífilis, e passa para a criança. Ou seja, esse tipo de doença assim, não é maldição. É apenas uma doença que alguém contém e passa para outra pessoa. Bom, continuando. Ezequiel 18, 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e deseai-vos de todas as vossas transgressões. E a iniquidade não vos servirá de tropeço. Olha só. Como eu disse a você, que Deus tem misericórdia do povo. Está vendo aí? Deus está dando o quê? Um conselho. Se converta. Se desvie das iniquidades. Porque ela não servirá de tropeço para a sua vida. Entendeu? Olha aí, como eu citei lá atrás, né? A questão da misericórdia do Senhor. É porque Deus tem muito mais misericórdia para nos dar, para nos abençoar, para nos fortalecer, do que visitar. Entendeu? O coração é muito maior do que você possa imaginar. Agora, Romanos 14, 12, diz assim, ó. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E é verdade. Cada um de nós vai dar conta a Deus. Ou seja, o seu pecado, ele é individual. O seu pecado é seu. É um direito seu. Ele não se transfere. Certo? O que outra pessoa pode aprender do que você vem ensinar. É o que acontece hoje no mundo, né? Muitas pessoas ensinam coisas erradíssimas. Bom, por último, o 5, diz assim, o que é verdade e o que é mentira? Eu vou me citar uma verdade. Verdade. O pecado gera castigo na vida do sujeito. Um exemplo. Rebeldia contra os pais. Galatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também seifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Aí, ó. O exemplo. Rebeldia contra os pais. Deuteronômio 26, 16. Como já temos lido. Maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. Olha só. É verdade. Está vendo? Ou seja, aquele que desprezar o pai ou a mãe, com certeza ele tem maldição sobre ele. Isso é verdade. Ok? Agora vamos a uma mentira. É mentira. Qual é a mentira? Que a maldição de outra pessoa seja transmitida como herança a seus familiares. Romanos 14, 12. Nos dá essa resposta. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, está vendo que isso aqui é uma mentira que a maldição não transfere para outra pessoa. Ou seja, a outra pessoa não herda a maldição. Porque cada um vai dar conta de si mesmo. Agora eu digo a você. É uma verdade absoluta. Isso aqui é uma verdade absoluta. Certo? Não é bíblica, mas é uma verdade absoluta. Qual? A bênção hereditária do que o pai que falece passa para os filhos do tipo casa, terreno, carro, bicicleta, moto, apartamento, sítio, barco, mansão, lavoura, plantação, etc. Então isso aqui é bênção hereditária. Essa com certeza é válida. Ela é verdadeira. Ela não é mentirosa. Ou seja, o que o pai possui hoje na face da terra, ele passa para os filhos assim que morrem. Ou seja, os filhos herdam essa bênção. Então essa aqui é a bênção hereditária. Agora, a maldição hereditária, ela não existe. Ok? Ela não existe. A maldição hereditária. A própria Bíblia nos afirma isso. Agora, lembre-se, aquele que vive na iniquidade da vida, porque aprendeu dos seus pais, ou talvez aprendeu dos seus amigos, ele com certeza vai pagar pelo fato dele, pelo erro dele. Isso é ele e Deus. Ok? Então, esta é a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, né? Que Deus abençoe e guarde, que faça resplandecer o rosto e dê a paz. Compartilhe este link entre os amigos e dê um like lá abaixo e inscreva no meu canal. Para você se inscrever, você precisa ter uma conta no Google. Ou seja, o seu e-mail tem que ser do Google. Se é do Google, você loga no seu celular, ou no seu computador, ou no seu notebook. E uma vez logado, você inscreve lá embaixo. Lá embaixo tem a opção de se inscrever. Se inscreve. Quando você escrever, a própria Google, ela manda para você um novo vídeo que eu lançar no YouTube. Ok? Um abraço do seu irmão em Cristo. Um abraço do seu amigo.